Mãe! 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 Moram os teus pais, né? Não. Por que que tu mora? Não, ninguém. A causa da morte da sua mãe, a senhora Giseline Nascimento, foi determinada. O que que você precisa? Precisa de alguma coisa? O emprego da minha mãe. Você é de menor, não tem como te fechar. Se não encontrarmos nenhum parente ou amigo que possa ser seu doutor, você vai pra uma casa de acolhimento. Tua família sabe de você? Saber que tu é... Tem como dar as cinzas da minha mãe, por favor? As cinzas vão ficar aqui guardadas até o senhor vir com respeito... Não, não vai ficar nada guardado aqui. Eu quero as cinzas da minha mãe. Pra onde é que tu vai? Eu quero as cinzas da minha mãe. A CIDADE NO BRASIL